Depois de dois anos, Palmeiras volta a fazer uma partida com torcida pela Libertadores da América no Allianz Parque. Será hoje, às nove e meia da noite, contra o Independiente Petroleiro. Olá, meu nome é Felipe Carvalho e aqui nesse vídeo você vai ficar sabendo as informações para jogo da partida entre Palmeiras e Independiente Petroleiro. Tanto o Independiente Petroleiro tem o ex-Palmeiras no time e muito mais. Porém, antes, não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações, aqui tem vídeo todos os dias e live por jogo. Então já se inscreve no canal, ativa o sininho para você não perder as lives, não perder os vídeos, agradeço muito desde já. Também deixa aí embaixo nos comentários qual o seu palpite para Palmeiras e Independiente Petroleiro. E teremos o Théo José na transmissão de um jogo no Palmeiras pela Libertadores pela primeira vez em 2022. Ai, graças a Deus! O Palmeiras e Independiente Petroleiro será transmitido pela SBT, também no site da SBT Esportes e na ESPN. Já deixa aí embaixo nos comentários por onde você vai assistir. Acho que com o Théo José narrando na SBT, não é mesmo? Palmeiras e Independiente Petroleiro nunca se enfrentaram na história. Ou seja, um jogo inédito aí para o Palmeiras na Libertadores da América, hoje às 9h30 da noite, no Allianz Parque. Então coloquei aqui os gols da última partida do Palmeiras contra o time boliviano, o Independiente Petroleiro é boliviano, na Libertadores da América, no Allianz Parque. Foi lá na Libertadores 2020, ainda na fase de grupos, ainda com o Luxemburgo, um show do Palmeiras 5x0. No primeiro gol do Rondi pelo Palmeiras. Palmeiras 5x0, Bolívar 0x0, aí estão os gols. Palmeiras 5x0, aí estão os gols. Como eu falei, tem novidade no time do Palmeiras para hoje. Piqueires, que foi lesionado na final do Campeonato Paulista, treinou normalmente nos últimos dois treinos e está à disposição do técnico Abel Ferreira. É provável que ele jogue hoje e o resto do time é de o Everton, Mike, Kusevich, Murilo e o Piqueires. Danilo, Atuista e Scarpa. Wesley, Veron e Navarro lá na frente. Como você pode ver um time alternativo do Palmeiras para hoje. Você pensa, opa, na Libertadores de novo. É né pessoal, o Palmeiras vem de uma sequência muito forte, finais do Campeonato Paulista em sequência, clássicos e etc. Ainda teve a partida lá na Venezuela que Abel Ferreira poupou. Mas mesmo assim jogou o Everton, Gomes, Dudu e Vega. E a partida desgastante contra o Ceará que claramente pesou um cansaço físico e mental. Então é provável que hoje Abel Ferreira poupa o seu time contra o Independiente Petroleiro. Que na teoria não é um time tão forte e dá para esse time que vai entrar em campo hoje provavelmente vencer ele. Sem contar que é preciso ir no Brasileirão e muito bem esses jogadores se recuperarem. Pessoal, daqui a algumas semanas, uma ou duas semanas, tem Flamengo e Corinthians em sequência para o Palmeiras. É isso mesmo. Então é necessário que todos estejam bem, principalmente os titulares. Eu gosto desse time pessoal, acho que se pintar o Giovani ali vai ser bom também. No lugar do Wesley na Gediac contra o Ceará entrou o Giovani e não entrou o Wesley ali no segundo tempo. Então gostaria de ver o Giovani sim, acho que ele vai entrar no segundo tempo ou entra até mesmo como titular. O Danilo que é titular, além do meio das reservas e tal, é que o Jairus foi expulso contra o Deportivo Tátira e Edson só que hoje. Então o Danilo é provável que jogue em pequenos e faltando de lesão para a Garrido. E o Everton que é goleiro, então dá para jogar também. Deixe aí embaixo nos comentários o que você acha dessa estratégia aí da Bel Ferreira e, claro, também do núcleo de saúde e performance que fala para o Bel quem tem que ser poupado ou não e etc. Deixe a sua opinião aí embaixo nos comentários sobre. Já aprovado o escartão do Independente Petroleiro? Falei que tem um ex-Palmeiras. E o ex-Palmeiras, eu vou falar agora que eu vou ler o nome do time aqui para vocês. A aprovar esse cartão do Independente Petroleiro é de Alex, Emerson, Francisco e Martim. Nixon, Alejandro, Mijal e Diabo. Robin, José, Reina ou Cristaldo lá na frente. O ex-Palmeiras, acho que você identificou aí, é o Cristaldo. Ele que jogou no Palmeiras no período de 2014 a 2016. Até foi importante em alguns jogos e etc. Fez alguns gols importantes e tal. Ele está indo o Independente Petroleiro, inclusive fez gol na estreia da Libertadores para o Independente Petroleiro. Um empate por 1x1 contra o Emelic. Deixe aí embaixo nos comentários se você gostava do Cristaldo e tal. Deixe a sua opinião aí embaixo nos comentários. Essa partida, pessoal, como eu falei, na teoria é um adversário fraco que o Palmeiras ganha e feita hoje. Claro, temos que entrar respeitando ao máximo o adversário. Até porque é um jogo de Libertadores da América. Por si só, já é um jogo muito difícil. Mas o atual bicampeão da Libertadores tem totais condições de vencer. E eu tenho que golear o Independente Petroleiro pela diferença técnica, pela diferença tática. E pela diferença também do Allianz Parque que faz muita diferença assim. A torcida e etc. Como eu falei, essa é a primeira partida que o Palmeiras faz em dois anos com a torcida pela Libertadores da América. E aqui sabemos que o Libertadores é um clima diferente. A taça Libertadores, obsessão. Já vai animando aí porque hoje é dia de Libertadores. É sempre um dia diferente. Como eu falei, pessoal, é um adversário na teoria fraco. Então eu espero que o Palmeiras ataque muito. Torço muito para que hoje saia os três gols do Navarro. Os três gols do Verão. Porque, sinceramente, depois da partida de sábado do Rony, torço para que o Navarro consiga evoluir mais ainda. Consiga fazer os gols. Tirar a zica como ele fez gols na conta do Deportivo Tátia. Ou o Verão mesmo que faça gols para assumir a titularidade ali no lugar do Rony. Que eu acho que, mesmo que não tenha os contratados no centroavante. Não contratamos no centroavante. Que vergonha, né, Leila? Que vergonha, né, Baus? Mas eu espero que o Navarro ou o Verão façam muitos gols aí hoje para já pegar essa titularidade do Rony. Pelo menos essa é a minha opinião. Respeito se você tiver uma diferente. O meu palpite para Palmeiras e Independente Petroleiro é de Palmeiras 6, Independente Petroleiro 0. Dois gols do Verão, dois gols do Navarro, um gol do Danilo e também aí um gol do Giovani. Deixa esse palpite aí embaixo nos comentários. E não esquece, aqui tem live pós-jogo. Então já se inscreve no canal, ativa o sininho para você não perder a live. Aqui também tem vídeo todos os dias. Então já se inscreve no canal também e ativa o sininho para não perder os vídeos, não perder as lives. Agradeço muito desde já. Deixe aí embaixo nos comentários o seu palpite. Também sua opinião sobre a partida. Compartilhe esse vídeo para chegar a mais pessoas. Seja naquele grupo do WhatsApp, naquele grupo do Palmeiras, no Instagram ou no Twitter. Inclusive lá tem página do canal e deixe o link aqui embaixo na descrição. Se não quiser compartilhar, marcar e seguir lá. Ele vai postar então retwittar. Deixe seu like e sua opinião. Muito obrigado a você que assistiu esse vídeo. Até aqui. Até a próxima. E eu vou te falar isso. E aí E aí E aí Tchau.